Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, novamente a prova Anessa está aqui, né? Para começarmos mais uma videoaula, para termos aí esse momento de aprendizado muito importante, onde a prova vai passar informações, orientações e através aí dos assuntos, dos conteúdos trabalhados, você vai dando seguimento aí com as atividades realizadas em casa, tá certo? Preparadas aí especialmente para você, com seu professor ou com sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre, olha só, para trás aí uma pergunta, um questionamento para direcionar o conteúdo que a gente vai estudar na videoaula de agora. Você sabe o que é patrimônio? Olha só, essa palavrinha aí, patrimônio, lhe faz lembrar de quê? Lhe faz pensar em quê? A gente pode ter aí algumas definições, entender um pouquinho, pensar o que essa aula pode tratar, do que essa palavra pode significar dentro das várias ações sociais que o homem desempenha dentro da sociedade, né? E aí quando a gente pensa em patrimônio, a gente pode pensar em muitas definições, principalmente aí na questão de bens, de algo de valor, mas a gente vai entender aí o que o conceito de patrimônio vai muito mais além do que um bem ou algo de valor, algo deixado aí por herança. E aí nós vamos compreender essa relação dos bens que existem nas sociedades e que tem muito mais do que valores financeiros ou valores econômicos, mas tratam da história, das memórias e também da cultura das pessoas. E aí para iniciar, a APRO traz justamente essa imagem relacionando aí ao fato de que as nossas memórias, né? Constituem aí fatos que lembramos, que armazenamos em nossa mente e que são importantes para a nossa constituição, para a nossa construção enquanto indivíduos. E aí existem fatos marcantes que vão acontecendo, né? De forma individual, de forma coletiva também, porque a gente não está sozinho, a gente vive em grupos sociais, se relaciona com outras pessoas que vão construindo as nossas memórias. E essas memórias, né? Correspondendo aí aos nossos, às nossas vivências, às nossas experiências, elas são imprescindíveis para a nossa construção enquanto ser social, enquanto indivíduo. E aí é importante lembrar que memória, né? Quando a gente pensa em memória, e a APRO até colocou essas pecinhas de quebra-cabeça para a gente entender essa relação das memórias com a nossa formação enquanto pessoa, que não constituem apenas as memórias relacionadas às nossas vivências individuais ou também coletivas, mas as vivências e memórias que estão relacionadas ao contexto social como um todo. A gente está inserido numa sociedade, né? Em grupos sociais e diversos fatos históricos que vão acontecendo no decorrer do tempo, nem precisam ter a nossa participação direta, mas vão interferir, né? Vão estar relacionados com o nosso modo de vida e com as coisas que vão acontecendo e que indiretamente ou diretamente chegam para nós. Inclusive, fatos que aconteceram há muitos anos atrás e que, de repente, a gente nem era nascido, mas interfere aí nos nossos dias, né? Interfere naquilo que acontece e explica também aquilo que acontece nos dias atuais. Então, as memórias, as vivências, os fatos históricos, os bens que são deixados aí pelo caminho no decorrer da história, eles nos formam como pessoa, como cidadãos, como indivíduos sociais. E aí são muito importantes serem conhecidos, serem lembrados, serem valorizados, né? E conservados para que explique, para que nos forme, né? Em relação àquilo que a gente é hoje e que a gente precisa ser nos dias atuais. E aí, como a Pró colocou lá uma pergunta em relação a patrimônio, né? Como o título da videoaula de hoje, é muito importante que a gente entenda o que é patrimônio para compreendermos aí o conteúdo da aula. E aí a Pró traz novamente a mesma pergunta. Você sabe o que é patrimônio? Se a gente procurar lá no dicionário a definição, o significado para esta palavra, a gente pode encontrar o seguinte. Bens materiais de família, herança, conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. A Pró colocou até essa imagem aí de um porquinho, né? Juntando dinheiro. Porque normalmente, quando a gente pensa em patrimônio, né? A gente associa essa palavra à definição relacionada ao acúmulo de bens, algo deixado por herança, né? Passado aí de geração para geração. Mas a gente entende mais como um bem de valor econômico, né? Algo que tem aí um valor em dinheiro ou que... Mesmo que não seja um valor em dinheiro, mas algo que é passado e deixado aí por alguém para outra pessoa. Mas a gente precisa entender que os patrimônios, né? Vão além aí dessas definições, porque não são só os valores econômicos que podem estar aí agregados, que podem estar associados à palavra patrimônio. Os valores também emocionais, os valores culturais, os valores históricos também aí são associados a essa palavra e a gente vai entender por quê. Todos nós gostamos de nos lembrar de bons momentos que vivemos no passado. Seja com nossos pais e irmãos, seja com primos e amigos. Isso é algo normal e faz parte de nossa vida. Quando fazemos isso, podemos dizer que montamos aí uma coleção dos momentos mais importantes da nossa vida. Então, a gente consegue aí formar um patrimônio pessoal. A Pro trouxe até esse exemplo aí dos álbuns de fotografia, porque as fotografias normalmente, né? Elas são tiradas de momentos de mais destaque em nossa vida. Então, são as festas, as comemorações, as reuniões de família e que seja até de momentos do dia a dia, momentos do cotidiano. Mas, normalmente, as fotografias expressam aí momentos da nossa vida que tenham ali relevância. E quando a gente fala de um álbum de fotografia, é uma forma de reunir, de montar uma coleção desses momentos que são importantes para a nossa construção enquanto pessoa. Então, é comum existir, por exemplo, álbuns de fotografias de pessoas desde quando estavam, às vezes, na barriga da mãe, não é? Enquanto bebê, que vai traçando ali a infância, a adolescência, a fase adulta. Então, vão existir momentos marcando ali a trajetória cronológica de uma determinada pessoa ou de uma determinada família ou até de um determinado lugar. E aí, a gente vai chamar esse tipo de patrimônio, patrimônio pessoal. Porque aquilo que está sendo retratado, expressado, aquilo que está sendo armazenado, se refere aí a acontecimentos e fatos que marcam a memória de uma determinada pessoa. Mas aí, ao longo da história da humanidade, diversos prédios, monumentos, roupas e objetos do dia a dia foram deixados para nós e são uma demonstração viva dos grandes feitos realizados pelo homem no passado. Então, esses objetos, essas construções, esses prédios que marcam não só a memória de uma determinada pessoa, mas as memórias, as histórias, os fatos, as vivências da sociedade ou de um grupo social como um todo, são chamados aí de patrimônio cultural. E estão aí relacionados a diversos tipos de ações e de bens. Tanto prédios, construções, coisas que a gente pode aí palpar, pegar, visualizar de uma forma mais concreta, como também aqueles bens que a gente pode visualizar, pode perceber, mas que a gente não pode pegar de uma forma concreta, como no caso as manifestações, as danças, as músicas e assim por diante. Mas correspondem aí a aspectos, a memórias, a bens que são deixados e que correspondem ao modo de vida, a forma de viver das pessoas dentro de um grupo social. E aí, em relação aos tipos de patrimônio, a gente pode entender, quando a gente pensa aí nesses patrimônios que correspondem aos bens deixados por grupos sociais, patrimônios públicos e patrimônio cultural. Os patrimônios públicos são aqueles patrimônios que correspondem à utilização das pessoas como um todo. Então, de repente, os prédios públicos, as ruas, as avenidas, que são construções deixadas aí, ficam na história, na formação das sociedades e que servem a todas as pessoas. Os patrimônios culturais, eles vão estar relacionados ao contexto histórico, vão estar relacionados ao modo de vida, às manifestações, aos conhecimentos que cada sociedade tem. E eles podem aí ser subdivididos em material e imaterial. E a gente vai observar as definições e alguns conceitos relacionados a cada tipo de patrimônio, para a gente compreender realmente aí o que é patrimônio, já que a Pró perguntou logo no início da aula, né? Se você sabe aí o que é patrimônio. Então, vamos lá. Patrimônio público. Conjunto de bens e direitos que pertence a todos e não a um determinado indivíduo ou entidade. Ou ainda o conjunto de bens à disposição da coletividade. Então, entre os patrimônios públicos vão existir aí as ruas, as avenidas, o prédio aí da escola, o prédio de um hospital público. Então, são aquelas construções, aqueles bens que estão a serviço da população, que estão a serviço do coletivo. Os patrimônios culturais, né? São bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, os patrimônios culturais, eles vão estar relacionados diretamente com a identidade individual ou coletiva de determinados grupos sociais. Então, eles vão mostrar os modos de vida, vão mostrar ali os costumes, os hábitos, e isso aí no decorrer do tempo. Por isso, vão existir patrimônios considerados aí patrimônios culturais, antigos, né? Mais recentes, construídos há muitos anos, deixados há muitos anos, ou há poucos anos, mas que o mais importante, retratam, né? Mostram, transparecem aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a forma de vida, o modo de vida das pessoas de determinado lugar. E aí, os patrimônios culturais, eles podem ser material e imaterial. No caso dos patrimônios materiais, né? São compostos aí por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que têm um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Um monte de palavra aí difícil, né? de entender, mas a prova resumindo e explicando para vocês, o patrimônio material está relacionado à história das pessoas, né? A identidade das pessoas de forma concreta. Então, os patrimônios materiais são aqueles patrimônios palpáveis, né? São as construções, os prédios, os edifícios, os monumentos, as ruas, os materiais também, né? Como roupas, como objetos, que vão sendo deixados pelas pessoas no decorrer do tempo e que demonstram para quem os observa a cultura daquelas pessoas. Já os patrimônios imateriais compreendem aí as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes. Então, os patrimônios imateriais são aqueles que não são pautáveis, que não são concretos, mas que também não deixam, né? De mostrar os costumes e o modo de vida aí dos grupos sociais. E eles estão relacionados aí com a dança, a música, as festas, né? A religiosidade. Então, está relacionado a manifestações, ações, que as pessoas vão deixando, ensinando, passando de geração em geração, mas não existem de forma concreta, existem de forma a serem observadas, né? Vistas, mas não de forma concreta, porque acontecem em torno de ações que as pessoas desempenham. E aí, a Pró traz agora, você conhece os patrimônios de Feira de Santana? A própria imagem que a Pró coloca do lado já deixa a gente observar que existem aí muitas construções ou muitos patrimônios relacionados à história da cidade de Feira de Santana. E é importante a gente perceber, na definição de patrimônios, entre os bens, né? Entre aquilo que é deixado no passado tempo, que conta a história dos grupos sociais, que Feira de Santana possui aí muitos monumentos, muitas construções e também manifestações que contam da sua história. Mas é importante lembrarmos que existe um processo de reconhecimento por órgãos específicos para que determinada construção ou determinado prédio, né? Determinado monumento ou até determinada manifestação seja considerada efetivamente um patrimônio cultural. A Pró vai trazer aí algumas imagens, né? De monumentos, de construções e manifestações importantes para a cultura de Feira de Santana, para a história de Feira de Santana, considerando aí o termo patrimônio como aqueles bens de valores culturais para a formação de um povo. E aí, no final, a gente vai observar que entre essas construções, muitas delas ainda não são consideradas patrimônios culturais. Mas vamos lá. A primeira imagem que a Pró traz aqui é a observação dessa construção tão antiga, a construção da Igreja Senhor dos Passos. E ao lado, bem próxima da construção da Igreja Senhor dos Passos, tem o monumento Caminhos de Feira de Santana, que é uma obra aí do artista juracidória. A gente consegue fazer até uma comparação, né? De algo que foi construído há mais tempo, né? Com características diferentes desse monumento aí, desse monumento Caminhos de Feira de Santana, que já tem aí uns aspectos, características mais modernos. Mas a gente consegue observar aí que são monumentos importantes para a história de Feira de Santana, né? Com história, com cultura, com informações importantes para que a gente associe e conheça a história da nossa cidade. Então, podem aí observar, né? Entre essas construções, aí, bens materiais que fazem parte aí da nossa cidade. Olha só, a Pró traz também aqui a fotografia do monumento à Maria Quitéria. Monumento aí que foi construído em homenagem, né? A Maria Quitéria. A gente já observou, já conheceu a história de Maria Quitéria, já viu a importância dessa mulher, dessa guerreira, que lutou aí em favor do Brasil, né? Pela independência da Bahia, junto com os soldados aí brasileiros. E contribuiu aí com o processo de independência da Bahia e a independência do Brasil. E aí a gente percebe esse monumento também importante para a construção histórica e cultural da cidade de Feira de Santana. Olha só o CUCA, Centro Universitário de Cultura e Arte. E aí também funcionou uma escola antes de ser instalado o CUCA. E a gente percebe até entre as próprias características, né? De construção, que é uma construção antiga, né? Uma construção que tem aí aspectos mais antigos. E grandiosa, bonita, e precisa ser observada e conservada, né? Por contar também a história de Feira de Santana. E essa outra igreja, olhem só, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Igreja também construída há muitos anos, né? Está aí na região central de Feira de Santana e também traz toda a beleza, né? Arquitetônica nas suas construções e faz a gente observar uma riqueza de detalhes importantes, e presentes aí em construções antigas também, diferentes, né? Dos detalhes que são colocados nas construções atuais. Mas a gente observa também a importância dessa construção para a história de Feira de Santana e o quanto é importante conservar para que, mesmo com o passar do tempo, ela continue aí resistindo. Olha só, esse outro aí é um monumento, monumento ao tropeiro, que homenageia aí os tropeiros que foram, assim, agentes tão importantes na formação de Feira de Santana, na construção, né? Logo lá no início da história de Feira de Santana, quando a gente observou que justamente a movimentação desses tropeiros deu início à Feira e deu início à cidade, à própria cidade de Feira de Santana. Então, esse monumento homenageia aí esses agentes tão importantes para a história da cidade. Olha só o casarão Olhos d'Água, né? A sede aí da fazenda Olhos d'Água, por onde aí os tropeiros passavam, se abasteciam, né? E que, a partir daí, a cidade se inicia. Olha só, a Caixa d'Água do Tomba, outra construção aí muito importante, né? Que pode ser vista de vários pontos da cidade. Tem aí um destaque muito grande em relação às construções importantes de Feira. É sempre destacado quando se fala em observar, em até ser um ponto turístico, né? Para as pessoas que não conhecem Feira de Santana, se destaque entre os nomes dos monumentos importantes aí da cidade. Por sua imponência, né? Porque é muito grande. E também pelo seu formato, né? Diferente, parecendo aí um disco voador, algo assim. Inclusive, existem histórias aí associadas, né? E caem nas conversas, né? Nas falas populares relacionadas à Caixa d'Água do Tomba. E aí é interessante perceber, né? Que é uma construção que não é tão antiga quanto as igrejas, né? Quanto outras construções que a gente já observou, mas que traz aí também aspectos importantes da história da cidade. Olha só, outro monumento importante aí, o monumento ao caminhoneiro, né? Agente também importante da ação, né? Das ações econômicas aí da cidade, já que Feira de Santana se encontra no entroncamento rodoviário. E aí por aqui, né? Passam aí muitos caminhoneiros, levando aí suas cargas para o Brasil inteiro. E aí tem esse monumento em homenagem a esses agentes tão importantes, não só para Feira de Santana, para Bahia, mas para o Brasil inteiro. Olha só, outra construção também, né? Grande, bonita, que é o Paço Municipal, onde atualmente funciona aí a Prefeitura. E a gente percebe a importância em conservar esses monumentos, essas construções, porque nos remetem aí ao passado, né? traz lembranças aos fatos que marcaram a história de Feira de Santana. Olha só, aí também mais uma construção com aspectos também mais antigos, né? A Câmara Municipal de Vereadores, que antes de funcionar como câmera aí também já foi a delegacia da cidade. Olha outro monumento aí importante, né? O mural que está lá na rodoviária, que traz aí personagens importantes do folclore, das histórias populares, dos contos populares, que são contados aqui em Feira de Santana. E que recentemente aí foi reformado, né? Estava bem acabadinho com um monte de buraco, né? Mas aí a gente já percebe a restauração, tomando aí como algo importante, né? Faz parte da história também da cultura da cidade. E aí agora a pró parte para não construções, né? Não bens aí materiais, mas bens imateriais, que também fazem parte daquilo que constitui, que constrói a história e as memórias de Feira de Santana. E a pró destaca aí os feirantes e as feiras, que a gente já estudou aí toda a sua importância, não é? Para a construção da cidade, para a construção histórica também, cultural, de Feira de Santana. Aí vem o Micareta, que é uma festa popular e muito famosa, né? Que traz aí aspectos do carnaval, mas acontece em uma época diferente. Então a gente percebe também como uma manifestação cultural aí muito importante para a cidade. Olha só, a capoeira também, né? Como um bem aí imaterial, pertencente também às cidades de Feira de Santana. E que existe também como manifestação em outras cidades, principalmente aqui na Bahia. E aí a festa do Bando Anunciador, que é uma festa de rua popular que antecede aí as comemorações da padroeira da cidade, que também se destaca aí como manifestação cultural, manifestação festiva da cidade de Feira de Santana. Olha só, samba de roda, né? Essa dança aí com música, com instrumentos, que deixa aí... Faz, na verdade, valorizar e lembrar as influências africanas que fazem parte, que constituem também aí a cultura de Feira de Santana. As manifestações relacionadas aos vaqueiros, né? As vaquejadas, as cavalgadas, que acontecem também em alguns distritos ou zona rural da cidade, e que também homenageiam aí esses personagens importantes para a cultura de Feira de Santana. As festas juninas, né? São manifestações culturais que se destacam aí, principalmente na região nordeste, e que aqui em Feira de Santana também fazem parte, né? Do contexto histórico e cultural. E aí o que a gente observa, não é? Conhecer, reconhecer e conservar. Os patrimônios culturais materiais e imateriais são representações do processo histórico da humanidade. O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico cultural é a sua relevância histórica. E aí o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então existem aí diversas instituições que cuidam do reconhecimento de construções e também de bens imateriais, né? De manifestações artísticas e culturais, reconhecendo esses bens materiais e imateriais como patrimônio cultural, como patrimônio artístico da sociedade. E através desse reconhecimento, entram aí as ações de conservação, para que esses patrimônios não se percam aí, eles não sejam destruídos, eles não acabem, eles não deixem aí de acontecer durante a história, né? No decorrer do tempo. E aí entre as fotografias, as imagens que a Pró mostrou, a Pró quis aí reconhecer patrimônios, né? Tanto materiais quanto imateriais, que pertencem aí à Feira de Santana e que fazem parte da construção histórica e cultural da cidade. Mas aí a Pró ressalta, né? Nem todos aqueles patrimônios, nem todas aquelas imagens que a Pró mostrou são reconhecidos aí como patrimônios ainda, né? Pertencentes à cidade ou, bem pior, ao Estado ou ao país. Então é interessante a gente pensar aí que existem órgãos a nível estadual, a nível nacional, a nível mundial, existem leis também dentro do próprio município que reconhecem certas construções, bens materiais e também imateriais, e que a partir desse processo de reconhecimento fazem todas as ações necessárias para a conservação. Mas que aqui em Feira de Santana, né? Pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPHAN, ainda não existem, né? Bens materiais e imateriais reconhecidos como patrimônio cultural, como patrimônio histórico. Existem bens materiais e imateriais reconhecidos a nível municipal. E aí é importante a gente lembrar que existem regras, né? Para que esse reconhecimento, ele seja atingido, ele aconteça, né? Os bens precisam ter importância dentro da história da sociedade a nível municipal, a nível estadual, às vezes a nível mundial, né? Da humanidade como um todo. E aí dentro dessas regras é que vão se estabelecendo as condições, as classificações dos patrimônios. E aí por que é importante a gente preservar o patrimônio cultural? O patrimônio cultural é basicamente tudo que é produzido por nós, seres humanos, e que demonstra o valor de nossa cultura. Garantir a preservação de toda essa herança cultural é muito importante para a nossa sociedade, pois nos permite formar a nossa identidade cultural. Então reconhecer, conhecer, né? E conservar são ações aí importantes, não só entre os órgãos que cuidam disso, mas entre a própria comunidade, entre as pessoas que formam aí os grupos sociais onde esses bens materiais e imateriais estão inseridos. Para que a história não se perca, para que as explicações para determinadas situações atuais, né? que aconteçam, sejam entendidas, né? A gente consegue entender o presente observando o que aconteceu no passado. E aí é importante existir esse reconhecimento, essa valorização e também aí essa conservação, porque tudo isso, né? Todos esses bens materiais e imateriais nos constituem aí enquanto indivíduo, enquanto ser social. Então fazem parte da nossa identidade cultural. E agora é com você, certo? Observando aí tudo que a gente aprendeu sobre patrimônio, você agora já sabe o que é patrimônio, dê continuidade com a atividade que a sua própria parou, o seu professor, certo? Tchau, tchau, turma! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto